Música 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 E aí, gente, nem todo mundo viu, né? Nem fica com a vida! Ó, nem todo mundo viu a cena que eu tenho que repetir. Ah, ninguém viu, desarrou, tem gente dentro. Beija, 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 beija! Queria agradecer imensamente o caminho desses pessoas. Respeita anos de casada. Essa carinha que eles estão tendo, pela gente, tenho certeza que é o peso que vocês sabem, pela gente. Eu respeito os céus, por eles, também é o peso que nós sentimos com cada ano de vocês. Isso vai passar 100 anos e mais 100 anos. E a gente nunca vai rezar 100 anos. Demais, demais! Demais, demais! Demais, demais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!